Oi, como está você? Tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal em que eu vou falar para você da minha experiência. Da minha experiência lutando para conseguir emagrecer, lutando para conseguir manter o peso ideal. Até mais ou menos os 27 anos de idade, eu não era obeso. Eu tinha um peso normal. E após ser fumante, eu fui fumante por 6 anos, infelizmente, cometi esse erro de fumar. E hoje, graças a Deus, agradeço todos os dias. Em 1992, eu deixei de fumar. Agradeço a Deus cada dia essa vitória de ter conseguido deixar de fumar. Com 6 anos fumando. E também deixei de beber, porque eu bebi com os amigos, uma cervejinha e parei com todas essas toxinas que fazem mal à saúde. Já naquela época, em 92, também me tornei vegetariano. Pelo menos, deixei de comer carne vermelha. Fui começando a me tornar vegetariano. E vou contar a vocês a minha experiência com esse emagrecimento, porque eu continuei comendo um veneno. Eu continuei me alimentando de um veneno. Eu já falei aqui no vídeo, num vídeo que eu fiz sobre os piores alimentos do mundo, o açúcar refinado. Eu prometo a vocês que vou fazer um vídeo sobre o açúcar. Falando e mostrando com muita clareza os malefícios dessa droga perigosa, que infelizmente está em todo lugar. Então, eu continuei comendo açúcar. E o açúcar foi a causa de eu chegar a ser obeso. Cheguei a 124 quilos. Isso não é bom, gente. A obesidade não é bom para a saúde. E eu fiquei naquele dilema. Ora, eu tento tanto ser uma pessoa saudável, busco tanto a saúde, mas na alimentação, eu continuava comendo muito alimento cozido, eu continuava comendo açúcar, que é um veneno. Não pode comer açúcar nem um pouquinho. Não tem como... essa história de diminuir açúcar. O açúcar é tão perigoso para a saúde quanto a cocaína. Só que isso não é divulgado. O açúcar é um veneno. O açúcar é um veneno perigoso. Ele atua no cérebro de uma maneira tempestiva, excitando a pessoa. Ele causa vários problemas de saúde, inclusive gordura no fígado, obesidade, diabetes méritos do tipo 2. A principal causa campeã da diabetes méritos do tipo 2 é o açúcar refinado. é esse consumo desenfreado que as pessoas têm hoje em dia do açúcar. Nunca se consumiu tanto açúcar como se consome hoje. E eu escuto no rádio, um dia estava no carro e escutei no rádio, ah, existe hoje uma epidemia de diabetes méritos do tipo 2, uma epidemia de obesidade. Ora, é muito simples. Qual é a causa dessa epidemia, dessas duas epidemias? Hoje, nos Estados Unidos, de quatro pessoas, quatro pessoas, pelo menos uma tem diabetes méritos do tipo 2. Entre quatro pessoas, três são ou estão com sobrepeso ou são obesas. É um absurdo. Os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo. É o país que mais consome açúcar no mundo. Então, é um problema muito grave. E na minha história, o açúcar foi esse veneno. Desde pequeno, aqui em Recife, tinha um refrigerante crush. era o laranjinha, era a laranjada crush. Entendeu? Eu tomava muito aquilo, eu tomava muito refrigerante. Comia muito pão. No pão, eles colocam açúcar. Não tem açúcar em todo canto. E isso me levou a ser obeso. Isso perturbou o meu metabolismo ao ponto de eu ser um obeso. E quando você come glúten, quando você come açúcar, o que é que acontece? Você entra num desequilíbrio que é o aumento do nível de insulina. Esse aumento do nível de insulina faz com que você tenha mais fome. Quanto mais fome, mais aumenta a sua insulina, porque você come mais. E quanto mais você aumenta a insulina, mais você tem fome. Percebem que é um círculo vicioso que termina levando a pessoa até 124 quilos, como eu. Tive 124 quilos e graças a Deus saí desse patamar aí. Mas com muita dificuldade. E a medida que o tempo foi passando, eu me sentia numa contradição muito grande. Porque eu era vegetariano em torno de 1998. Já não estava comendo nem carne, nem frango. Ainda comia muito pouco peixe. Comia muito vegetal. Mas ainda comia pão. Ainda comia queijo. Muito queijo. Ainda comia iogurte. Ainda comia manteiga. Ainda comia açúcar. Ainda comia a gordura vegetal hidrogenada, que é outro veneno também que provoca a obesidade. Então, se uma pessoa não atentar, não acordar para o fato dessas substâncias venenosas que está se alimentando, ela não vai conseguir superar essa doença tão difícil. E termina indo para aquelas soluções radicais, extremadas, desesperadas, que é fazer uma cirurgia de estômago. Que é uma coisa muito violenta que pode ter sucesso, pode ajudar a pessoa, sim. Claro, em vários casos ajuda. Se for realmente necessário, você precisa fazer, porque você não conseguiu de forma alguma emagrecer e está com a obesidade mórbida. Eu acho que é indicado, que é uma situação de desespero, mas que não deixa de ser só uma oportunidade para a pessoa mudar os seus hábitos. Porque se você voltar a ter os mesmos hábitos, vai voltar a engordar novamente. Eu tenho um primo meu que conseguiu aprender a lição, ele fez a cirurgia de estômago e hoje continua magro, porque ele modificou os seus hábitos alimentares. Ele não confiou apenas na cirurgia para resolver o seu problema. A cirurgia é apenas um estímulo, ela não pode ser a solução definitiva. Mas voltando para o meu caso, eu cheguei a esses 124 quilos e iria continuar aumentando mais, cada vez mais esse peso, se eu não tivesse deixado de comer o glúten. Esse momento foi fantástico na minha vida, porque foi há três anos atrás, está agora fazendo três anos, que eu deixei completamente de comer pão, macarrão, qualquer alimento com glúten. E foi a partir daí que a chave começou a virar. Foi a partir daí que eu saí do caminho, da rota de colisão com a obesidade cada vez maior e comecei a voltar a perder peso. Se você observar, tem um vídeo aí na internet de eu em 2012. Você vai ver o quanto eu estava gordo. Hoje eu não consegui chegar no meu peso ideal. Estou ainda tentando, as duras penas consegui. Estou quase lá. Estou no caminho. E vou continuar nesse caminho que vai me levar a um peso ideal. Mas para conseguir estar nesse caminho, eu não posso comer glúten. Assim, você não pode somente reduzir o glúten. Não adianta reduzir o glúten. Tem que tirar o glúten. Totalmente, radicalmente. Porque eu não acredito que um drogado, que o glúten é como se fosse uma droga, porque ele atua no cérebro, trazendo excitação, traz uma sensação de bem-estar, traz um barato no cérebro. Então, eu não acredito que uma pessoa deixe uma droga somente reduzindo a quantidade da droga. Porque você reduz hoje, mas lá na frente vai comer muito. Eu cheguei ao ponto de comer 10 pães franceses por dia. Isso aí, muita gente faz isso. E nem percebe o quanto está comendo glúten. Porque cria o ciclo vicioso. O glúten, ele é uma droga muito perigosa, porque a molécula do glúten, ela vai pelo sangue, chega no cérebro, numa região chamada hipotálamo, e bloqueia os receptores de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Assim como a insulina faz isso também. Então, o glúten, ele é uma toxina, uma neurotoxina, que traz excitação no cérebro. Ele aumenta a quantidade de insulina e ao mesmo tempo também tira a sua saciedade. Quanto mais você come glúten, mais fome você tem. Então, você perde a noção de quando você deve parar de comer. E eu consegui perceber isso. Depois que eu tirei o glúten, o que aconteceu? Eu consegui perceber quando eu devo parar de comer. Eu já não como mais tanto quanto eu comia antes. Isso aí foi uma mudança de hábito provocada pela retirada de uma droga. Uma droga perigosa que está em todo canto. Você entra hoje numa padaria, você entra num posto de gasolina, numa loja de conveniência, e você só encontra glúten e açúcar. E as pessoas estão se empanturrando disso. Não é à toa, então, essa epidemia de obesidade que tem por aí. Voltando para a minha história, nesse dia que eu tomei essa decisão, foi muito interessante porque Deus me ajudou. E aí, nesse dia, tem um vizinho aqui em casa, eu moro na frente da praia, e tem um vizinho que estava com a filha dele que é celíaca, que tem doença celíaca, que não pode comer glúten de jeito nenhum. Veja uma coincidência, que não foi coincidência, foi sincronismo mesmo, foi sincronicidade, como dizia Jung. eu cheguei com aqueles questionamentos, pensando, meu Deus, eu devo deixar de comer glúten ou não? Eu devo fazer isso? Será que isso é realmente verdade? E eu encontro com o Raul na praia, tomando banho com sua filha, que tinha intolerância ao glúten, e ele veio falar justamente sobre o glúten, que tinha uma pizzaria aqui perto, que vendia pizza sem glúten, e aí, conversando com o Raul, o Raul fala, Marco, é um veneno, tu vai deixar o glúten, que coisa boa, rapaz. Olha, ainda passa um mês ou dois meses por o veneno sair do sangue, não sai assim rápido, não. E aí, naquele dia, naquela hora, eu tomei a decisão de não comer mais glúten. E foi uma das maiores decisões da minha vida. A primeira coisa que aconteceu foi que o meu intestino começou a funcionar melhor. Eu tinha diarreia o tempo todo. Eu tinha diarreia de dois em dois dias, de três em três dias. Isso aí acabou. Porque o glúten, a primeira coisa que ele faz é destruir o intestino. A segunda coisa que melhorou foi o sono. E depois eu comecei a ver que eu emagrecia mais facilmente. Ou melhor, na pior das hipóteses, eu não estava engordando como eu estava engordando antes. Então, já comecei a perceber que a retirada do glúten estava fazendo bem para o meu metabolismo. E aí foi uma grande decisão. Agora, a decisão de tirar o açúcar, inclusive eu adiantei a questão do glúten, mas a decisão de tirar o açúcar foi antes. Eu tirei o açúcar em 1998. Foi quando eu percebi o quanto eu era viciado no açúcar. Eu comia açúcar no pão, eu comia açúcar no refrigerante, eu não colocava o açúcar no café, mas eu sempre estava comendo açúcar. E as pessoas comem açúcar sem perceber, porque a indústria coloca o açúcar em tudo o que você imaginar. E fica lá pequenininho, e as pessoas não têm o hábito de ler os rótulos para saber que estão comendo açúcar. Eu encontro na minha prática clínica muitos diabéticos que comem pão e não sabem que no pão tem açúcar. É por isso que não melhoram. tomam remédio, tomam metformina três vezes ao dia e as taxas de glicose continuam altas. Porque eles não leem o rótulo e ficam sem saber que aquele alimento tem açúcar. A quantidade de açúcar que colocam em sucos de caixinha, em refrigerantes, é absurda. E aí, haja pâncreas para conseguir dar conta, haja fígado para conseguir dar conta da esteatose hepática. Não é à toa essa epidemia de esteatose hepática que tem hoje em dia. não é por acaso. Nada na vida é por acaso. Toda uma consequência tem uma causa. Nenhum efeito deixa de existir sem causa. Tem que ter uma causa. E se você encontra a causa, você está mais perto da cura. Porque você só pode realmente resolver um problema quando você encontra a causa. Então, eu, paulatinamente, fui percebendo e fui retirando da minha vida todos esses venenos. Começou com cerveja e álcool em 92. Eu retirei a carne também naquela época. desde 92 que eu não como carne bovina. Isso aí modificou toda a minha vida para melhor. Até espiritualmente eu fiquei mais leve como pessoa humana porque quem come carne fica com energia muito pesada. Eu deixei o frango em 98 porque um amigo meu, um senhor muito sábio, o doutor Rui Vaz, ele olhou para mim e falou, Marco, você já não come carne vermelha. Você come frango por quê? O frango é muito pior. É aquele negócio fabricado daquela forma absurda, cheio de hormônio. Deixa esse negócio de comer frango também. Foi aí que eu, realmente, se eu não como carne, agora também não vou mais comer frango. Aí parei de comer coxinha, graças a Deus. E paulatinamente eu fui melhorando. E eu percebi que eu ainda fiquei enredado no açúcar. Eu comia o açúcar escondido nas coisas. E também comia outro veneno que era a gordura vegetal hidrogenada. Aquelas margarinas que vêm com um coraçãozinho dizendo que a sociedade brasileira de cardiologia adota aquelas margarinas. Margarina é veneno, principalmente para o coração. Qualquer margarina. Teve o nome margarina, não é bom. Não vai ser bom para a saúde porque é gordura vegetal hidrogenada, que é outro veneno que faz com que você engorde também. Porque atrapalha todo o metabolismo das gorduras. Porque é a pior gordura que pode existir no mundo. É a gordura ruim. Essa sim é a gordura ruim. E não o colesterol. Como dizem. A gordura saturada não faz mal. Quem faz mal é a gordura hidrogenada. Essa gordura vegetal hidrogenada que está nos óleos vegetais e na margarina. Eu comia muita margarina. E tirei isso aí também. Então, a minha vida foi retirada de venenos paulatinamente. Quando chegou agora há três anos atrás eu tirei o glúten e percebi também nessa época que eu estava comendo, eu estava me alimentando dos açúcares escondidos. e retirei todos os açúcares escondidos. E vou dizer a vocês, minha gente, não é fácil. Não é fácil você se livrar do sistema porque ao seu redor o glúten está lhe cercando, o açúcar está lhe cercando, o álcool está lhe cercando. E se a pessoa não tiver consciência, ela cai em tentação. Porque são saborosos. É muito saboroso o açúcar. É muito saboroso você mascar um chiclete, você comer um chocolate cheio de açúcar. Mas eu posso dizer a vocês uma boa notícia. Existem açúcares que são saborosos e são bons para a saúde. O açúcar de coco, por exemplo, eu vou inclusive fazer um vídeo sobre o açúcar de coco, é maravilhoso para a saúde e é saboroso. O mel de abelha, ele é bom para a saúde e é saboroso. Então, existem açúcares bons também. O açúcar ruim é o açúcar refinado, o açúcar branco, porque ele foi fabricado, é um veneno fabricado pela indústria. Então, não consumo o açúcar branco. Voltando então para mim, o que é que acontece? Eu fui paulatinamente retirando esses venenos da minha vida. E aí, quando chegou agora, tirei o glúten, foi um upgrade que eu fiz e eu comecei a ser realmente vegetariano. Então, eu vou agora mostrar para vocês o meu café da manhã de hoje. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver agora, um prato de frutas. Esse aqui é um café da manhã frugívoro vegetariano. Então, aqui você tem tangerina, aqui você tem manga, tem maçã, kiwi e banana. Então, você pode fazer um shake, um suco verde e depois comer um prato desses aqui de frutas. Porque aí você vai estar se alimentando de muitos bioflavonoides, de muita vitamina, certo? E você vai, com certeza, estar deixando de comer um monte de venenos. aqui tem saúde. Então, um prato desse de frutas, é preciso que as pessoas comam frutas. O brasileiro come muito pouca fruta. Isso é um grave problema. Está comendo muita comida industrializada. Isso é um grave problema. Porque a comida industrializada tem açúcar, tem glúten e tem glutamato monossólico. E, além disso ainda, a gordura vegetal hidrogenada. Esses quatro veneninhos aí, tem um vídeo sobre isso, os piores alimentos do mundo. assistam esse vídeo que eles vão ver o quanto isso faz mal à saúde. Então, quando foi em 2010, isso faz em oito anos, eu tomei uma decisão. Ora, eu preciso mudar a minha vida. Assim, eu não posso ficar. Então, eu tomei a decisão. Assim, eu acho que naquela época eu estava me encruzilhada. Assim, aqui é o caminho para diabetes, hipertensão, problema cardiovascular. e aqui é o caminho para a saúde, felicidade, alegria e paz. E, para você seguir esse caminho de cá, que é o que você quer, você precisa praticar atividades físicas regularmente. Deixar de ser uma pessoa sedentária. Isso eu consegui fazer. Essa escolha eu consegui fazer. Desde 2010, fazem oito anos que eu pratico regularmente exercícios físicos numa média de três a quatro vezes por semana. Trinta minutos cada vez. Isso aí transformou a minha vida. Além de sair dos 124 quilos para os 114 que eu estou agora, ou seja, eu deixei de ser um obeso, já quase mórbido para ser somente um obeso e já perto do sobrepeso, porque eu tenho uma estrutura muscular muito forte e sou alto, 114 para mim não é tanto assim quanto você possa pensar. Se você olhar para mim eu não estou tão gordo assim. Então, o meu peso ideal é um 94, 92, seria o meu peso ideal para eu estar bem com o meu corpo perfeito. e eu vou chegar lá, estou nesse caminho, estou trilhando esse caminho agora. E a prática do exercício físico foi importantíssima para a minha vida também. Foi um hábito saudável. Eu deixei de fazer hábitos nocivos e comecei a praticar hábitos saudáveis, que foi fazer exercício físico. Isso transformou a minha vida. Além disso, descobri também vários fitoterápicos e alimentos funcionais que ajudam no emagrecimento, o que me ajudou também a perder peso. eu vou inclusive fazer um vídeo sobre esses cinco elementos, são cinco moléculas, que é o quinteto mágico do emagrecimento, que eu vou trazer para vocês em breve num vídeo nesse canal. E quando você faz uso desses cinco compostos que tem facilmente das farmácias de manipulação e também são alimentos funcionais, você vai ajudar a queimar mais gordura e guardar menos gordura. Facilita bastante o emagrecimento saudável. Certo? Então, essa foi a minha história. Hoje, eu estou sem comer glúten, estou sem comer açúcar, estou comendo muito mais frutas e verduras. eu comecei a ter o hábito, porque esse é um hábito, gente, você tem que começar a fazer esse hábito, que não é o hábito comum de comer mais alimentos saudáveis e comer menos alimentos que fazem mal. Então, esse prato que eu mostrei para vocês é um prato de frutas pela manhã. Meio dia, no almoço, eu comecei a fazer o seguinte, comer um prato grande de verdura, certo? Aí, o mais variado possível. Tomate, cebola orgânicos, que eu, graças a Deus, consigo aqui perto, alface, todas as folhas verdes, bem variadas, nabo, beterraba, cenoura, tudo isso num prato bem grande, um prato bem servido de salada, salada crua, certo? Eu, assim, coloco azeite de oliva, tempero com a flor de sal, que é o melhor sal que existe, que tem aqui no Rio Grande do Norte, a flor de sal, muito melhor que o sal do Himalaia. eu vou, inclusive, fazer um vídeo do canal sobre a flor de sal, falando dos benefícios dela. Então, eu coloco flor de sal, posso colocar também um shoyu orgânico, bem feito, sem trigo e sem rutamato, existe esse shoyu para vender também no mercado, e ponho também o azeite de oliva, extra virgem, maravilhoso, e como essa salada antes de comer a comida cozida. Essa foi uma atitude que me ajudou muito a emagrecer. Então, hoje em dia, eu estou comendo melhor e retirei os venenos. Eu como frutas todos os dias, bastante fruta e uma salada grande. E aí você começa a gostar da salada, a ter prazer em comer a salada. Aquilo começa a ficar saboroso para você. Você começa a mudar o seu paladar, a tirar o vício do paladar que essas comidas industrializadas deixam. Assim, você começa a perceber o quanto aquilo faz bem para você. quando eu almoço somente as verduras, um prato bem grande de verduras, e não como comida cozida, eu me sinto cheio de energia. Um café da manhã desse aqui, só de frutas, me deixa com a energia lá em cima. Eu não sinto cansaço nenhum. Agora, quando eu como algum alimento cozido, já começa a me sentir cansado. Então, é importante fazer com que você coma pelo menos 50% de alimentos cruis todos os dias. Essa era a história que eu tinha para trazer para vocês. Continua aí nessa luta do emagrecimento, mas fazendo a coisa certa. Ou seja, eu não estou fazendo dieta para tirar caloria. Isso não funciona. Isso nunca funcionou comigo. O que funcionou foi tirar veneno da alimentação. Tirar o glúten, tirar o açúcar. Isso funciona. E colocar alimentos como esses aqui, que são fantásticos, que corrigem o metabolismo. Alimentos como uma boa salada de verduras, bem variada de verduras orgânicas. ainda bem que aqui perto de casa tem uma feirinha de orgânicos. Tem um supermercado também que vende orgânicos. É importantíssimo isso também. Ok? Um grande abraço para você. Fico feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Espero que sirva para que vocês possam se estimular a adquirir esses bons hábitos de saúde. Ok? Peço que se você não se inscreveu em nosso canal, clica aí no inscrever-se. Tem um sininho que aparece. Clica no sininho também. Aí o sininho vai ficar com uns tracinhos ao redor dele. Isso quer dizer que você vai receber os vídeos assim que eu postar no YouTube. Além disso, você deve também... Assim, eu peço que você clique no joinha. Porque quanto mais joinha esse vídeo tiver, mais esse vídeo vai ser estimulado pelo YouTube. Porque o YouTube tem um computador que pega, quando tem muito like no vídeo, quando tem muito joinha nele, ele começa a oferecer para as pessoas assistirem esse vídeo. Então é importante que você ajude o canal a ir para frente. Peço essa sua contribuição. ok? Um grande abraço para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa dar a você muita saúde, paz e alegria. Um grande abraço.